Tá gravando já? Eu tava aqui pensando um negócio. Pra esse vídeo alcançar milhares e milhares de pessoas e compartilhamentos, a melhor receita seria eu esperar um trem passar aqui, sabia? Porque a tragédia vende muito mais do que as coisas boas. As notícias ruins correm muito mais rápido e com muito mais facilidade. A impressão que eu tenho é que tá todo mundo esperando pela próxima tragédia da vida de alguém. A gente compartilha aquilo que deixou alguém triste e isso parece que nos alegra. É algo estranho. Mas algumas semanas atrás, uma tragédia na vida de uma família. Um pastor e uma pastora muito conhecidos no Brasil. E a pastora denunciou esse homem por algumas coisas muito graves. E essa notícia, ela repercutiu no mundo inteiro. E todo mundo compartilhou. Inclusive, aquelas pessoas que não gostavam nem da pastora e nem do pastor. Ou seja, eles não estavam chorando com os que choram como recomenda a Bíblia. Eles estavam se alegrando com a tristeza daquelas pessoas que estavam passando por um momento muito difícil. Interessante isso. Interessante porque a Bíblia nos recomenda, sim, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas a impressão que eu tenho é que é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Eu tive um acidente de carro alguns dias atrás e eu postei uma foto do acidente sete horas da manhã. E muita gente que nunca curtiu uma fotinha minha sequer, nunca deu um comentário. Sabe aquele comentário legal? Ou compartilhou alguma coisa. Aquele dia, compartilhou, curtiu, comentou. E eu tenho certeza que na verdade não estavam chorando comigo. Estavam se alegrando com o momento que eu estava passando. Alguém vai dizer, não, Dave, imagina. Não. A gente sabe que essa é, infelizmente, a realidade. Porém, quando Deus colocou esse vídeo no meu coração, Deus colocou no sentido de que há pessoas salváveis. E eu queria falar com você, que está assistindo esse vídeo, que com certeza vai compartilhar este vídeo. Porque o que nós estamos precisando não é de compartilhar tragédias, mas de compartilhar coisas que produzem crescimento nas pessoas. Coisas que nos façam melhorar. Nos façam pessoas melhores. Coisas que nos aproximem de Deus, não nos afaste dele. Dá uma olhada na sua timeline e veja o que as pessoas estão postando. A cada dez postagens, pode ter certeza que pelo menos umas cinco é a tragédia de alguém. Dá uma olhada no assunto do dia a dia, dos assuntos que você ouve as pessoas conversarem. Eu mesmo estava essa semana numa empresa de telefonia, em uma salinha fechada, eu ouvi alguém dizendo. Você viu o que aconteceu com aquela pastora e contou toda a história. Ou seja, foi tão lucrativo isso? Parar de trabalhar para falar a tragédia de alguém? A gente está se alimentando com coisas erradas. A gente está compartilhando só aquilo que é mal. Vamos fazer o seguinte? Vamos compartilhar das alegrias. Vamos compartilhar do sucesso das pessoas. Se for para compartilhar alguma coisa, compartilhe algo que gere crescimento. Que mude a vida de alguém. Que a torne melhor. Que Deus abençoe. E aí gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que tenha servido de bênção para você. E se você gostou, eu queria pedir para você. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê um like. E nos encontre em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Snapchat e Youtube. Uma outra coisinha. Se você quiser receber esse vídeo no WhatsApp, mande para nós uma solicitação que nós colocaremos você em nossa lista de transmissão. O número é esse que vai aparecer aqui na tela também. Que Deus abençoe. Até a próxima.